Com a vítima no rolo de celular, estamos indo agora para o endereço. Está constando aqui no GPS a localização exata aí do ladrão, né? Exatamente. Qual que é a cautela da polícia numa abordagem aí se trombar ele? Primeiramente a gente vai fazer a abordagem natural e esperar aí a reação dos indivíduos. O rastreador aponta a localização do bandido. Está vindo na nossa direção, está vindo na nossa direção. Está vindo, vai em frente, vai em frente. Possibilidade de trombar eles aí, né, policial? Isso, exatamente. Eles estão vindo na nossa direção. Fecha, fecha. Está vindo aí, olha. Nessa moto aí, não? Quebrou. Quebrou a moto ali, a moto. É a moto ali, a moto ali. A bordo aqui, 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 aqui. Ele botou a mão aí. Ele botou a mão. Ele botou a mão. Toma a moto no pé, ele não toca na parede. Só toca na parede. Toma a mão na cabeça, meu. Abre as pernas. Não mexe mais em nada, amor. Você põe a mão na cabeça. O casal está limpo. A equipe retoma as buscas. E a suspeita se confirma. Achou, achou. Achou, achou o celular. Ah, caramba. Foi ele. O único que entrou foi ele, né? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Já é. Foi ele. Mete o grampo. Está aí, né? Achou o celular. Está aí, achou o celular. Celular e relógio aqui. Acabei de achar. O trabalho da Polícia Militar está de nota 10 aí, viu? Vamos lá. Força Tática. Pediu um abordado aí, né, policial? Só pode ter sido ele. Isso. É o único que entrou no barco. Só tinha você lá, mas ninguém. Beleza? Mete o grampo nele aí. Policial, provavelmente foi ele. Foi ele. Provavelmente foi. Porque, segundo o proprietário do veículo, a única pessoa que adentrou o estabelecimento dele foi até o banheiro e não pediu nada, foi esse cidadão na hora que nós chegamos. Foi feita uma abordagem, feita uma pesquisa pelo local e aí, onde foi encontrado o aparelho dentro de um engradado de garrafa. Foi eu não, senhor. Pode falar. Pergunta se foi eu que roubei algum telefone. Eu roubei não. Estou com o meu dinheiro aqui. Estou indo lá para o salão. Tio parceiro, mano. Tio malato mesmo não é para você, mano. Mas só tem eu? Pistola, mano. Eu não tenho nem pistola, senhor. Como que foi? Ele chegou na mão grande, aí você? Ele chegou em mim, já me empadrou, sacou a pistola, colocou a pistola na minha cara e falou, vai, dá o telefone, dá o telefone. Falei para ele, mano. Falei para a igreja, mano. Falei, mano, dá o telefone. A gente não quer saber de nada, mano. Só quero o telefone. Mais um 57, então, né? Não foi eu não, senhor. É um parceiro nosso. Eu estou falando que eu não roubei, senhor. Policial, é sempre esse lance. É polícia militar, a polícia civil, enfim. Todas as polícias só prendem inocente, né? É tudo inocente, é tudo a minha historinha, né? Nunca foi eles. Você roubou o que da outra vez? Eu puxei um celular. Um outro celular? Então, mais um celular para você ver, né? É a vida dele. É a vida dele. E agora, qual que é o procedimento da polícia militar? O procedimento agora é conduzir ele para o DP mais próximo, que no caso é o 47DP, e lá o delegado vai elaborar o BO a respeito do fato. Você ficou contra o Perenzo quanto tempo da outra vez? Matei cinco anos de ponta. Cinco anos de ponta? Num 57? Sim, senhor. Quebrou a cadeia alguma vez lá? Não, senhor. Agora a gente vai na casa do indivíduo verificar se acha alguma arma ou alguma outra coisa lá que faz parte do crime dele. Policial, se aproximando da residência dele aqui, né? Exatamente. A gente vai verificar aí. Vamos lá na residência, ver se tem alguém na casa dele, mãe, algum irmão, pra ver se encontra alguma coisa lá, pegar o documento dele, entendeu? Pra quem já tem uma ficha criminal corrida, não é de se espantar que os policiais encontrem mais algum ilícito na residência dele. Os policiais vão notificar a família sobre a prisão. Um parente também é flagrado com o entorpecente. O local de ponto de tráfico aqui, né? O local de ponto de tráfico não, pelo menos usando droga, né? Ele vem aqui pra usar droga, não mora aqui. Eu sou usuário, infelizmente. Os dois, você vai preencher? Os dois, né? Deixa eu passar pra cá. Ele é usuário de droga. Então, por quem? Eu não sei. Não. Quantas passagens o filho da senhora tem? Já tem várias. Tem várias? Não adianta falar com ele? Não adianta, ele dá conselho. Dá conselho, ele tava internado pouco tempo. O que a senhora fala pra ele? Ah, dá conselho. Pra ele não roubar, pra ele trabalhar. Dependendo de quem ele quer usar droga, ele tem que trabalhar, não é não? Qual que a educação que a senhora deu pra ele? É, foi trabalhar. Pra trabalhar, né? Não é o que ele fez, porque a vítima lá reconheceu. Ele tava metendo uns 5-7 aí do pessoal. Aí, tá vendo? Na aqui na quebrada mesmo? Na aqui, eu não sei onde que foi, mas foi aqui próximo. Foi bem próximo. Ele paga pelo que ele fez. Infelizmente, a vida. Não vai visitar na cadeia, não? Ah, é difícil. Não foi a educação que você deu, né? Então, vou visitar no quê? Eu não tenho dinheiro pra ver ninguém. A pior é a minha situação da minha casa. E se não, ele tem vergonha na cara? É, lógico. A senhora trabalha? Trabalho. O policial, ele tá informando aí que tem uma arma dentro da casa, né? É, mas provavelmente, como tava ele e o comparsa, a arma pode estar com esse indivíduo. Entendeu? Agora a gente tá pegando informações pra ver se localiza o outro indivíduo. Eu troco as ideias com a minha mãe ou do upstop? Então, vai lá, diga uma mãe dele. Vai ver a minha mãe. Tá na onde, irmão? Tá com o alívio. Tá com o alívio quebrado, senhor. Eu vou entregar. Não, eu vou entregar, tá tranquilo. Tô dando a minha palavra pra gente quebrar. Aqui não, senhor. Calma, amor. Só vou dar o dinheiro pra minha mãe só. Aí eu não vou lá buscar o meu remoto. Não, só dou o dinheiro pra quebrar pra quebrar. Não, pode deixar pra ela, tá? Tá com o alívio, senhor. Eu quero falar com a minha mãe. Não, calma, amor. Tá com o alívio, senhor. Eu não posso falar com a minha mãe? Já tô. O que você vai falar com ela? Eu vou falar pra ela. Se a gente comprar o cigarro pra mim, entendeu? Vai falar pegar a festa. Ó, olha aí, minha mãe. O criminoso, antes inocente, agora decidiu entregar tudo. Quando a primeira força passou, eu tirei ela da cita e coloquei ela no chão. Tava parada lá no mesmo lugar. A escola ficou lá. Mãe, vai lá na 47, compra um pacote de cigarro pra mim e o esquerdo. É, meu. Qual que é a sensação de ver o filho algemado aí mais uma vez? Não, dá pra filho, venha. Ah, fazer o quê? Essa educação aí que você deu pra ele? Não, não é essa educação. Tem algum recado aí pra dar pra ele? É, agora você vai pagar o que você tá fazendo. Sim, senhora. Mãe, a senhora vai lá pro cigarro pra mim? Leva lá hoje, lá. Não sei se eu vou lá hoje, não. Se você não for hoje, os caras vão me dar bom de já, velho. Tem condições? Então só brigar de hoje? Tá bom, tá bom, mano. Tá bom, obrigado, mano. Obrigado. Tá bem no cantinho da sua. Tá bom, tá entregado. Policial, e agora aí vê a informação dessa arma aí, vê se procede, né? Exato. É uma sorte, eu te já falei, né? De verdade, não. É uma sorte. Ok. Policial, tá informando que a arma tá por aqui, né? Exatamente. Agora a gente vai descer pra viriguar. Ah, mano? Aqui? Aí no chão, aí ó. Aí ó, depois eu se poste pra frente aí. Depois eu se poste. Vamos lá. Vamos lá. Tava aqui desse lado de cá, senhor. Aqui ó, no chão, é? No chão, você jogou? É, eu dispensei quando a primeira passou, tirei da cita, coloquei no chão. E depois? Depois eu fui pro bar ali, dispensei o celular. Mais nada, senhor. Mais nada. Tava no chão, acabei de passar. É a arma de verdade, senhor? Não, era simulado, o suflete, o... De mentira, o barulho de brincadeira? É, é, senhor. Uma quadrada. Não, não tem nada. Cadê o outro lugar? Não, senhor, outro lugar foi embora. Não, senhor. É o quê? Foi operado, foi pronto. Tava aí do lado, aí no chão. Ah, tá bom, senhor. Não achou? Tô falando a verdade, o negócio tava ali, senhor. Não tava com ninguém, não. Eu acho que não. Eu acho que você tá... Eu que foi eu que enquadrei a vítima. Eu acho que você tá passando pano lá com o outro, né? Lógico que não, senhor. Tô falando a verdade, senhor. Eu passei, eu vi o negócio aí, eu juro, pela minha mãe morta, rapaz. Eu não tô jogando conversa fora, não, senhor. Jamais ia te trazer aqui, senhor. Senão eu já tinha ido pra 47. Sente, é o por isso mesmo, cara. Entendeu, senhor? Porque eu tô falando que eu vi o negócio ali porque eu vi, senhor. Tá bom. Eu vi a... Antes de ser levado, o ladrão fica frente a frente com a vítima pela última vez. Desculpa pra você, certo, amor? Que você falou pra mim que tava indo pra igreja, certo? Como que você falou, não, deixa eu ir embora, certo? Aí eu peguei seu celular, não foi isso? Isso foi eu. Isso mesmo. Até que você também não conhecia porque eu saí fora primeiro? Exatamente. O parceiro ficou pra trás, ele nem de fiar o parceiro. Aí depois o que eu falei pra ele? Ele colocou seu relógio. Foi? Mas tranquila, brother. A vida continua, certo? Peço desculpa pra você. De verdade, cara. Espero muito que Deus te abençoe e te tire dessa vida, mano. Porque eu creio em Deus que eu sirvo, mano. Eu creio que ele vai te salvar, irmão. Mas aí, obrigado, mano. Desculpa por nada não aqui, mano. Não corre o corre. É isso mesmo, mas aí, irmão. Sem maldade, mano. Você volta atrás do seu prejuízo. Ele não é nóis. Dá esse perdão aí por qualquer fita aí, mas, mano, é isso mesmo, bro. Infelizmente, tá ligado? Só peço, mano. Só vou orar a Deus só que tire, mano. Todo o peso da sua vida, mano. Nossa equipe foi solicitada por uma vítima. Uma vítima que teve o celular roubado. O celular... A mesma com o e-mail e a senha. Passou esse e-mail e essa senha pra mim. De alto, começamos o rastreamento do celular, localizando o endereço próximo da área do nosso batalhão. Juntamente com a equipe e outra equipe de força tática, comparecemos no local. Chegando no local, se deparamos com um veículo vindo na nossa direção, uma motocicleta, realizada a abordagem. Não era aquela motocicleta, porém, diligências ali no local, o local onde o rastreamento estava dando próximo ali, localizamos o celular e o autor. Autor esse que minutos depois a vítima se deparou com ele e reconheceu ele como o autor do roubo sem sombra de dúvidas. Diante desses fatos, conduzidos ao 47DP, onde o delegado de plantão irá dar continuidade ao fato.